O episódio do italiano Cesare Battisti, preso em 2009 por ordem do Supremo Tribunal Federal, está próximo a um desfecho. Após a decisão do presidente Lula de não extraditá-lo à Itália no fim de 2010, agora falta pouco para que o imbróglio judicial em torno do caso seja finalmente resolvido. Battisti é perseguido pela Itália desde que participou da luta armada no período compreendido por anos de chumbo e é claramente descrito como preso político nas sentenças italianas. O que está em julgamento aqui são os sonhos de Battisti e não os crimes de Battisti. Ele é culpado porque ele tem sonho e é por isso que ele é perseguido, e é por isso que ele tem que ser preso, e é por isso que ele tem que ser condenado. Para dar rumo ao caso, Lula seguiu o recomendado pela Advocacia-Geral da União de não extraditar Battisti, tomando uma decisão soberana e que compete exclusivamente ao Poder Executivo brasileiro. Conforme se depreende do próprio tratado esse tipo de juízo, isto é, o juízo sobre a condição pessoal do extraditando não constitui a afronta de um Estado ao outro, uma vez que situações particulares ao indivíduo podem gerar riscos a despeito do caráter democrático de ambos os Estados. Mas, até agora, Battisti se encontra preso no aguardo de que o STF referende a decisão do presidente. Ele é acusado de quatro assassinatos na Itália durante os anos 1970, quando esteve ligado ao grupo Proletários Armados pelo Comunismo. Batisti faz parte de um grupo que decidiu pegar em armas após o que ficou conhecido como compromisso histórico selado entre o Partido Comunista Italiano e a Democracia Cristã. Quando o PCI, para chegar ao poder, fez esse acordo, se vulnerabilizou muito perante a esquerda, a esquerda verdadeira que o PCI deixou de ter, tinha uma tradição gloriosa, mas deixou de ser esquerda. A esquerda verdadeira tinha todo direito, tinha um trunfo poderoso para atirar na cara dos comunistas. O problema dessa gente é que transgrediu valores muito fortes da esquerda e querem, de toda maneira, evitar que isso seja lembrado. Os caras se sentem terrivelmente culpados, sabem que erraram, sabem que traíram, sabem que foram canalhas e, para esconder isso, tem que linchar quem fala isso. Enquanto esteve no Brasil, ganhou destaque a imagem de terrorista empregada pela imprensa brasileira contra o italiano, sem que jamais contassem sua história. Se usou a expressão terror na Revolução Francesa, então o terrorismo acabou não significando nada, então todo mundo é o terrorista de alguém. Eu posso ser um terrorista, se eu fosse militante do MST e ocupasse uma grande propriedade improdutiva, eu seria terrorista para a Abin, para a Polícia Federal, para a Cátia Abreu e vice-versa. Não significa mais nada. Quando você usa a palavra, ele é um terrorista, eu já sei qual é o seu campo. Se você procura descrever e compreender, mesmo para dizer, eu divirjo da política dele, não concordo, posso até condená-lo moralmente. Mas você está tentando descrever e compreender a situação. O terrorista já é uma preconcepção em que você está classificando, julgando, condenando e setenciando uma pessoa. Então acabou, não tem mais conversa. Por parte da Itália, além do próprio governo Belusconi, vários grupos de extrema-direita pedem pela extradição de Batiste, como ameaças de até assassiná-lo caso volte ao país. As causas mais fortes, neste momento, para acelerar Batiste, são os perigos que ele correria se voltasse a Itália. Que se entende sempre que são peligros extralegais, não? Peligros de tortura, de assassinato, de linchamento, humilhação, enfim. Mas eu vou tentar expor quais são os principais perigos que corre o Batiste. De ser torturado, tanto pela polícia como pelos carcereros. Mas o próprio ministro de defesa, Ignacio La Russa, não seria torturado, imagino, pessoalmente por ele, mas por ordem dele. As ameaças que ele está sofrendo de um setor da população, que não é muito grande, mas, sei lá, para matar uma pessoa você não precisa muito, não? Batiste, a esta altura, deveria estar em liberdade. No entanto, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, alega que quer analisar se a decisão de Lula não fere o acordo bilateral entre Brasil e Itália. Enquanto o caso se estende, Batiste continua preso e aguardando o fim de sua saga. Apesar disso, tudo se encaminha para o Supremo reconhecer a decisão de Lula e a única dúvida é o destino do César. É improvável que seja do mesmo estilo que este. Mas, bom, que se deram o poder a Lula decidir, elas não podem voltar para trás. Eu tive um diálogo junto com a Fred Vargas, junto com o ministro Luiz Fux, que deixou claro que a posição dele será favorável ao respeito àquilo que foi decidido pela maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal de acatar a decisão tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí